O governo venezuelano garante que a saúde de Hugo Chávez está a evoluir favoravelmente. A declaração oficial de Caracas foi feita pouco tempo depois do ex-vice-presidente Elias Raua ter dito que o chefe de Estado estava a lutar pela vida e que a situação em geral era complexa e delicada. Num comunicado lido na televisão estatal, o ministro venezuelano da Comunicação afirmou que nos últimos dias a evolução médica tem sido favorável e o presidente está a seguir um tratamento estricto. Ernesto Villegas acrescentou que Chávez ainda exige medidas específicas para recuperar de uma insuficiência respiratória, mas está consciente. A oposição venezuelana que convocou uma grande manifestação para o dia 23, pretende contestar no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, com base na Costa Rica, a decisão do Supremo Tribunal Venezuelano de adiar indefinidamente a investidura de Chávez para um novo mandato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.